O futebol é uma paixão que desperta os mais diversos sentimentos. Aquela magia que é capaz de unir cidades, conectar gerações e tornar sonhos possíveis. Estou muito feliz de estar de volta, estar jogando na cidade de onde eu sou natural. Que transforma um gol em um momento eterno. O Espírito Santo não é diferente. O futebol capixaba nos move, nos inspira, está em nosso sangue, em nossa cultura. Eu vivo esse momento lindo do futebol capixaba. De norte a sul, nos faz vibrar, sorrir e nos unir a cada lance. Hoje, o nosso futebol vive uma nova fase, com clubes cada vez mais fortes e competitivos, proporcionando imagens que revelam todo o nosso potencial. E para celebrar este novo momento, apresentamos com orgulho a nova taça do nosso capixabão. Modernidade e tradição, simbolizando o crescimento do esporte em nosso estado. Vamos escrever e honrar a história do futebol capixaba. Vamos deixar a nossa marca. Mais 6 sort-te- à nossa marca. Mais 6-0. Ilha da nossa marca é a última zona do nosso prago. E poder ver o nosso cœur. A nossa marca é a nova marca. A CIDADE NO BRASIL